O governo federal adota uma série de medidas para desburocratizar o setor público e tornar mais simples o atendimento à população. Para incentivar os gestores públicos a criar soluções práticas, o governo federal promove todos os anos o concurso Inovação no Setor Público dentro da Semana de Inovação em Gestão Pública. Uma das soluções premiadas é o Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos, criado para movimentar processos e arquivos por meio digital para garantir maior agilidade na administração pública. Tem uma grande diferença entre um processo físico e um processo eletrônico. No processo físico, se ele tiver que passar por cinco áreas dentro de um determinado órgão, cada área vai analisar aquele processo isoladamente e a próxima área só pode começar o seu trabalho quando a área anterior tiver concluído. No processo eletrônico, nós podemos abrir aquele documento para todas as áreas interessadas e ali se realiza uma avaliação simultânea. Outra novidade é o Sistema de Painel de Preços e Compras. Com esta plataforma, o governo federal ganhou a agilidade e a transparência na hora de comprar produtos e serviços. Para se ter uma ideia, as compras realizadas pelo governo de equipamentos e produtos chegavam a demorar até três meses para serem realizadas. O que o Painel de Preços faz? Ele oferece para o gestor, a partir de uma base com mais de 50 mil compras anuais, os preços para todos os itens de compras de materiais ou de serviços que outros órgãos já realizaram. E isso oferece uma vantagem muito grande em termos de tempo, já que o licitante pode, em apenas 15 minutos, concluir a sua pesquisa de mercado. Outra novidade em inovação e soluções práticas é o uso de aplicativos no serviço público. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por exemplo, desenvolveu um aplicativo para que seus funcionários, que atuam na fiscalização das estradas federais, usem. O aplicativo, conhecido como ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária, torna mais fácil e rápida a avaliação de itens como qualidade da pavimentação, conservação das margens da rodovia, sinalização e drenagem. O aplicativo vai facilitar a equipe de campo fazer um levantamento mais padronizado, que eles vão quantificar todos os defeitos encontrados. E esses dados vão ser rapidamente sincronizados com uma base aqui no DENIT-SED, que vai consolidar todos esses dados.